Bom dia! Os verbos da vida. Verbo ler. Carlos Dumont de Andrade, o nosso grande poeta, escreveu que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Mas por incrível que pareça a quase totalidade das pessoas, não sente esta sede. Espero que não seja o seu caso. Você fará melhor o que faz, seja comprar ou vender, sonhar ou realizar, crer ou duvidar, trabalhar ou descansar, falar ou calar. Se você se aplicar a conhecer, esse maravilhoso verbo capaz de direcionar todos os outros, entre os verbos auxiliares do conhecer, o maior é ler. Ler tem que ser um prazer. Se não for, você não lerá. Ler é para quem quer crescer. Ler é para quem quer compreender. Ler é para quem quer se compadecer. Ler é para quem quer saber. Pegue um bom livro, impresso ou digital. Faça dele um ombro com quem contar. Sua alavanca fará voar. Seu mestre para transformar. Ler é para quem não se contenta com a superficialidade. Ler é para quem não se satisfaz com frases feitas, algumas falsas. Ler é para quem quer ter amizade com mentores do passado e do presente, não para os repetir, mas para pensar com eles. Ler é para quem é humilde. E é humilde, quem sabe que não sabe, mas quer saber. Ler é para quem teve uma infância cercada por livros. Ou para quem está entrando agora na floresta das publicações. Que livro você está lendo hoje? O conselho do apóstolo Paulo Atimóteo se aplica a mim e a você. Cuide de sua vida devocional e do estudo da palavra de Deus. Eu sou Israel Belo de Acevedo. Falo aqui de livros, minha paixão. E desejo um bom dia. Bom dia.